Fala galera, eu não sou Brenner Mariana e tá começando mais um vídeo aqui no canal. Galera, eu tô olhando assim meio desconfiada, porque eu estou aqui na varanda, entendeu? Tem vários apartamentos, é tipo, de frente pra mim, então eu fico com bastante vergonha. É o seguinte, gente, Natália, o que você tá fazendo aqui no canal do Brenner é trollagem? Dessa vez não, coitado. Gente, antes da gente começar, deixa muito, muito like, se inscreve aí no canal e ativa o sininho de notificação pra você não ficar por fora de nenhum vídeo. É o seguinte, gente, antes vim aqui pra fora, lá dentro, eu vou ter que falar um pouco mais baixo. O Brenner, ele está passando mal, muito mal. Ele, assim, literalmente começou o ano passando mal, olha só. Ele tá deitado aqui, ó. Meu bem. Ó. Tá melhor? Galera, mas o que que ele tem, né? Ontem de noite, a gente não sabe se ele comeu alguma coisa. Não sei o que que ele arrumou, mas ontem de noite ele começou a passar muito mal. Quadro de febre, vômito e não sei se ele tava dando diarreia, eu acho que isso não. Mas enfim. E aí eu tive que entrar com remédios, né? Olha só, isso aqui tem que ser remédio. Todos não, né? Mas essa bolsinha de remédios. Usamos termômetro, tem remédio pra febre aqui. E ele tá com um pouco de problema no estômago também. E aí, galera, ontem, assim, foi bem desesperador. Ele tá dormindo aqui no sofá, olha que ele enfiou dentro de uma cápsula. Ele tá dormindo aqui no sofá, porque ele tava passando mal, né? E aí, ontem de noite, ele vomitou na cama, no meu edredom. Mas enfim. Já tirei, já coloquei pra lavar. E aí foi aí que ele começou a passar muito mal, passar muito mal. Falei, gente, ele comeu alguma coisa. A gente não foi pro hospital ainda, porque assim, com a situação que nós estamos vivendo, é meio difícil. Qualquer coisa que você sentir, você pega e vai pro hospital, né? Porque no hospital tá com muito vírus, no hospital tá com muitas coisas lá dentro, né? Então assim, ainda mais essa gripe nova. Então a gente ficou com um pouco de medo. Tentando tratar em casa, mas qualquer coisa podem ficar tranquilos, que a gente vai no médico sim. Agora, gente, os cachorros tão aqui comendo. Já acordei, coloquei comida pra eles. Olha ali, o Ted fica roubando a comida do Mike, tá vendo? Agora é o seguinte, eu preciso saber o que ele tá sentindo hoje, pra ver o que a gente dá de remédio, né? Porque ele não tá tomando antibiótico, nem nada disso. É só remédio pra dor, ou pra dor de cabeça, alguma coisa assim. Meu bem, levanta, já tá tarde, acorda. Meu bem, eu tô conseguindo. O que você tá sentindo hoje? Tô de cabeça. O que mais? Meu corpo tá mole. Ai, galera. Então ele tá ficando nessa, eu acho que foi alguma coisa que ele comeu. Então esse tomou que tá doendo hoje? Tá. Tá? Tá bem embrulhado, meio com... Uma sensação de queimação. Ai, gente, então eu vou ter que... Conforme esses sintomas, eu vou pegar aqui um copo e vou fazer um negocinho desse aqui, ó. Isso aqui, tá dando pra ouvir? É um saquinho que vem um negócio que é bom pro estômago, sabe? Não é bem remédio, não. Mas ele dá uma melhorada no estômago. Qualquer coisa, a gente vai ter que entrar com soro, né? Que é pra reidratação. Porque ele não tá comendo, não comeu nada desde ontem. Acho que entrar com soro e água de coco, enfim, essas coisas que fazem hidratar, né? Olha só, coloquei um pouco de água aqui. Não coloco muito, porque senão ele não aguenta tomar. Aí você vem e joga esse saquinho aqui, ó. Tá vendo? Deixa dar uma misturada. Esse aqui é de laranja. Inclusive tem um cheiro bem forte de laranja. Eu não gosto, né? Mas o Brennan gosta dele mais laranja do que do outro. Pegamos uma colherzinha e misturamos. Uma colherzinha e misturamos. Ó, mexe, 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 mexe. Eu não sei, mas parece que tá grudando no fundo. Grudou um pouco de coisa no fundo. Não sei o que é isso, se pode ficar. Ai, gente, eu como enfermeira, eu sou uma ótima youtuber. Meu Deus do céu. Enfim. Acho que tem que tomar enquanto burbulha. Meu bem. Parece um refri, né? De laranja. Isso. É remédio pro estômago. Meu bem, você tem que tomar. Não consigo. Não, senta aí e toma. Não é sério, eu não consigo. Tem que tomar. Toma. Ai, Jesus. Pera que eu tô gravando também. Segura aí. Tô gravando. Tô gravando. É porque você tá passando mal, aí eu decidi gravar cuidando de você. Eu não queria que a galera me visse assim. Ai, amor. Ai. Tomou? Tá vendo? Ficou um pouco de coisa aqui. Quer tomar um banho, não? Não, amor. Pior que eu tô mole, eu não sei se eu consigo ficar em pé. Mas você tem que tomar um banho. Eu não sei se eu consigo ficar em pé lá. Deixa eu... É. Ele não sabe se ele vai conseguir ficar em pé porque ele não comeu nada. E assim, não para nada no estômago. Aí a pessoa fica fraca, né? É normal. E, gente, aqui em casa não tem nada de, tipo, relativamente bom pra dar pra uma pessoa que tá passando mal por uma coisa mais leve, sabe? Um pão de queijo, sei lá, alguma coisa assim. Um biscoitinho de polvilho, não sei. Quer que compre alguma coisa pra você? Pra você tentar comer? Acho que eu tô sem fome nenhuma. Tá sem fome, meu Deus. Tá sem fome, mas tá desde ontem sem comer. Galera, eu não sei o que eu faço. Tô gravando esse vídeo aqui pra vocês só pra atualizar. Porque, assim, como eu sempre falo no meu canal, eu gosto de filmar pra vocês tudo que a gente tá passando. Então, agora eu tô filmando aqui pro canal do Brenner tudo que ele tá passando, né? Enfim, gente. Ontem ele deu febre de quase 40 graus. Hoje eu acho que ele não tá com febre. Assim, só de sentir, sabe? Põe aí. Põe o termômetro. Galera, inclusive, foi por conta disso aqui que não saiu o vídeo ontem no canal do Brenner, tá? Então, mas podem ficar tranquilos que a gente já tá tentando solucionar este problema. Ó, galera, acho que tá dando pra vocês verem. Tá 35,9. Então tá bem tranquilo por enquanto. Agora, a missão pra ele melhorar é a seguinte. Eu vou ali no supermercado, vou ver se eu compro aqueles biscoitos que o pessoal fala que é mais levinho e a água de coco, porque aí vai reidratar. Eu não sei se eu tô fazendo certo, gente, mas eu tô tentando cuidar aqui dentro de casa. Meu bem, fica aí e eu vou levar vocês comigo lá no supermercado. Galera, acabei de sair lá do mercadinho, né? É uma farmácia, na verdade. Eu chamo de mercadinho. E comprei várias coisas pro Brenner. Comprei água de coco, biscoito de polvilho e todinho pra mim. Já que ele não pode, eu posso, né, gente? Enfim, tô chegando em casa e vou dar ele pra comer, entendeu? Mas podem ficar tranquilos que a gente vai atualizando você. Outra coisa, o vídeo de como eu tô no comando do canal dele, de noite que vai sair, provavelmente vai ser um vídeo que a gente já gravou, tava na edição. Galera, cheguei em casa e não repara a bagunça, não é? Que tá cheio de coisa, isso aqui é remédio, cheio de trem. Ó, água de coco, já chacoalhei, tá? Vou botar um pouco aqui no copo. Ele também, de novo, enchei porque ele também não pode comer muito. E o biscoitinho, eu amo esse biscoito. Ô, gente, eu tô comprando pra ele, mas eu tô comendo tudo. Meu bem, eu comprei biscoitinho pra você. Senta aí. Não pode. Senta aí leve. É. Olha o telefone. Senta aí pra você comer. Ó, e água de coco. Senta aí, amor. Senta pra você comer e depois abraça o cachorro. Brenna, gente, é igual criança quando tá passando mal. Pior que criança. Gente. Toma. Não, meu bem, come senão você vai ter que levantar pra lavar sua mãe. Você não vai querer levantar. Meu bem, mas eu não sei se eu vou conseguir parar com isso no estômago. Vai conseguir. Ó, gente. Esse biscoito é muito bom. Tá eu aqui, ó. Sodinho e biscoito. Muito gostoso. Galera, mas é o seguinte. Agora que o Brennan, vocês já viram aí, ele está comendo. Não pode comer muito, tá? Esse biscoito parece que é pouco, mas ele tá comendo bem. Aí você passa mal de novo. Toma água de coco agora, come uns 5, 7 biscoitinhos e toma água de coco e para. Que aí começa a parar as coisas no estômago, entendeu? Galera, é o seguinte. Eu comecei esse vídeo aqui pro canal do Brennan só pra atualizar vocês, entendeu? Não saiu o vídeo aí no canal, mas vocês estão cientes que ele está passando mal. E hoje de noite, possivelmente, vai sair esse vídeo, se o editor conseguir editar. Que a gente já gravou há mais tempo, entendeu? Então, não vai ser em ordem cronológica certinho, sabe? Mas enfim, eu vou atualizando vocês aqui, lá no canal. É isso, galera. Antes da gente finalizar, deixa muito like, se inscreve aí no canal e ativa o sininho de notificação pra você não ficar por fora de nenhum vídeo. Um beijo. Tchau.